Oi pessoal, só pra gente completar aí, né, sobre a nossa viagem no vlog, você tá acompanhando aqui, ó, cidade de São Luís, bairro Ponta do Farol, à noite, né, olha só, muito bonito mesmo, tá? Deixa eu só aumentar aqui o zoom, ó, nessa parte aqui tá a praia, vocês já conseguem ver a praia ali, né, olha só, muito top mesmo. Aqui a gente tá no bairro Ponta do Farol, muito bom mesmo, muito bonito, e aqui está toda a cidade ali pra frente, né, essa avenida aqui, se não me engano, é a Avenida dos Holandeses, né, depois eu vou deixar na descrição pra vocês aí, na tela, né, no vídeo, qual o nome dessa avenida aí, tá aqui, ó, muito bonito mesmo, tá? A gente vai poder filmar, sim, outras coisas aqui, né, em São Luís, com certeza, a gente vai poder trazer pra vocês aqui no canal, se tiverem alguma dica, alguma sugestão aí pra deixar enquanto há vídeos, né, vocês podem falar pra gente. E pro pessoal que quer saber, né, tá ali o nosso Linear, lá embaixo, é, tá escuro, mas dá pra ver, melhorei aqui em mais, olha ali o Linearão ali, ó, guerreiro de todas as horas, né, esse é o cara, esse Linear aí, tá aqui, ó, muito bom mesmo, tá bom? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri